Olha essa questão aqui, encontrar os 3 inteiros consecutivos que a soma é 186. Em alguns minutos o Mário fez isso. O que é 3 inteiros consecutivos que a soma é 186? Eu vou pegar um número mais o outro, mais o outro, dá 186. E os 3 são seguidos. Você tem uma ideia de que número são? Então, 1 mais o outro, mais o outro, dá 186. E de um para o outro, a diferença é 1. Esses são seguidos. Quanto que é isso aqui? 18 por 3. 6. 6 por 3, 2. Você concorda que se eu pegar 62 mais 62 mais 62 dá 186? Bom, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar um, vou pôr um aqui e tirar um daqui. Tirei um dali e deu certo, não deu? Você tem que explicar o porquê que você fez isso. Eu acho que aí não tem erro. Um raciocínio possível é o seguinte. 3 números consecutivos, você pode chamar de x, 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 x mais 1 e x mais 2. Certo? Se eu somar, se eu somar, x, x mais 1, x mais 2, tem que dar 186. De acordo? Então, peraí, travou aqui. Então, se eu pegar e somar, aqui não tem 3x? 3x, x, 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 3x. 1 mais 2, 3. Dá 186. Isso é uma equação do primeiro grau. Então, para resolver essa equação do primeiro grau, o que eu faço? Onde está mais 3, eu peço, pego sendo menos 3. Observe como a equação é útil. Só que você tem que fazer uma na linha de baixo da outra, para não ficar confuso. Porque está no primeiro membro, como, no primeiro membro está como mais 3. Quando eu passo para o segundo membro, olha, aqui está mais 3, certo? Quando eu passo para o segundo membro, vira menos 3. Eu mudo o sinal, olha ali. Eu mudo o sinal. Então, deu 183. Então, x. x é igual a 183 por 6, que é 61, né? 18 por 3, certo? Então, olha. Mas eu não quero achar x, x mais 1, x mais 2. Então, aqui eu tenho as respostas. A resposta oficial do Unicamp é desse jeito. Depois eu vou até te mostrar. Então, x é 61. Aqui é 61 mais 1, 62. E aqui é 61 mais 2, 63. O Unicamp disponibiliza um gabarito. Olha o gabarito dela aqui. Olha ali, exatamente desse jeito. É o jeito mais comum de fazer. E isso também tem a ver com o padrão esperado por eles. Eu não sei. Você tem que olhar os critérios. Depende da prova. Mas é sempre bom você escrever uma equação, que aí você explica o raciocínio que você teve. E essa prova é 5? Pequenininha. São 5 questões. US? US?